Galera, se liga só, saíram imagens aqui de alguns dos atletas pouco antes de subirem no palco, tá? E eu fiz umas montagens aqui de Felipe Franco e Vinícius Matheus pra que a gente possa comentar, cara. Eu iria usar aqui o Emanuel também, pela expectativa que tem sobre ele, mas vejam, o Emanuel acabou fazendo a pose de frente boa e a pose de costas acabou não armando, tá, galera? Então vamos comentar em cima aqui dessa pose do Franco e dessa pose do Vinícius Matheus. É basicamente a mesma pose, porém de lados alternados, tá? Primeiro eu quero começar comentando aqui a respeito do físico do Vinícius Matheus, que me surpreendeu, cara. Essa eu acho que vai ser uma das melhores versões do Vini, principalmente porque a gente já consegue enxergar aqui que o ombro dele já está se sobressaindo ao braço. Apesar do bíceps dele estar bem grande aqui, o ombro já está criando ali aquela característica mensfisica. Inclusive essa característica que o Franco também está trazendo, em que o ombro se sobressai ao braço, mesmo que haja uma diferença de volume entre Vini e Franco. O Tamer falou já diversas vezes, inclusive reiterou ontem, que não importa o tamanho que você leva para o palco. Mensfisica é definida entre proporções e quando se trata de proporção é do seu próprio físico e simetria. O Franco a gente sabe que é um cara extremamente simétrico e o Vini, como trabalhou o aumento de volume, resta saber como que vai vir esse aumento de volume. Se vai vir igual para ambos os lados e se eles vão chegar numa condição próxima ou se vai haver uma diferença de condição entre os dois, beleza? Vinícius Matheus dessa vez o oblíquo extremamente forte, como a gente observa aqui, ele dá um tiroá todinho e acaba que fica muito legal aqui esse oblíquo dele. A parede abdominal dele, cara, não se compara do Franco, não é a mais bonita, né cara? Mas ficou melhor dessa vez, está bem profundo, ali está bem separado. Então assim, é uma pose de frente, na minha opinião, muito forte, né? Achei uma pose muito boa, eu gosto muito desse contraste aqui do trapézio com o peito, com o ombro. Cara, para mim o Vini melhorou absurdos nessa pose de frente, pelo menos antes do palco, tá? Vale lembrar que na competição anterior ele também estava com uma pose muito forte de frente antes do palco, porém no palco isso não se refletiu, tá? Então por isso que é muito importante a gente esperar para ver no palco, beleza? A pose de costas, cara, que eu acho que ele não vence, né cara? Eu acho que ele atropela o Felipe Franco, cara, é uma pancada assim de um jeito que, cara, não dá nem para explicar, né? Por essas imagens aqui a gente percebe o seguinte, a do Vini foi tirada num plano reto aqui, ó, meio que o celular estava de frente para os trapézios dele aqui, né? Mais homens nessa direção, já o do Franco está de cima para baixo. Isso cria uma sombra aqui, ó, da cabeça e do cabelo do Franco sobre as costas, mas, cara, não tem como negar, a diferença é brutal e olha como o Vini conseguiu trazer uma dorsal muito larga, com uma boa espessura e, cara, com uma quantidade de detalhe que é impossível bater nessa pose. Nem o Franco, nem o Emanuel vai conseguir bater o Vinícius Matheus nessa pose, então aqui a gente já tem, pelo menos antes do palco, tá? Vale sempre lembrar, o que importa é o palco, mas assim, no pré-palco o Vinícius Matheus já venceu uma pose que é aquilo que se espera. E a grande questão fica sobre essa pose aqui, cara. O que é que o Tamer vai preferir? Vai preferir o Franco, que aparentemente é um pouco mais volumoso, tanto em braço, quanto em ombro, quanto em peito. A cintura continua muito fina, o pec abdominal é um pouco melhor, o peito dele eu não acho que seja tão diferente, eu acho que o volume do peito dos dois está bom, né? Então, assim, é uma pose de frente que a gente pode justificar que não está tão distante, mesmo que eu continue acreditando na minha concepção que o Franco é melhor de frente. O volume do Franco, pra mim, é um pouco melhor, eu acho que ele vai ser um pouco mais impressionante, até pelo fato de ser um pouco mais alto. O V-Taper dos dois está ok, então aqui eu acho que é uma pose que o Franco vence, mas que não tem distância. Agora, aqui é uma pose que eu acho que o Franco perde e perde com uma distância considerável. Apesar dele ter o latíssimo do doce aqui bem largo, bem preenchido, eu, pelo menos por essa imagem, fico com o pé atrás a respeito dessa pose. Possa ser que a gente veja ele perdendo essa pose de costas, tanto pro Vini quanto pro Emmanuel. E isso acaba distanciando o Felipe Franco do título, tá galera? Então é isso, eu mantenho a opinião que eu tenho de que está muito próximo e está muito em aberto. A gente não está vendo o Emmanuel aqui, o Emmanuel deve ser o cara, digamos que, mais equilibrado de costas, pelo fato de ele ter um latíssimo do doce muito preenchido, o trapézio muito preenchido, não tem a quantidade de detalhes do Vini, é verdade. Mas ele acaba tendo uma quantidade de detalhes ok. Resta saber como é que esses caras vão ficar lado a lado. Repetindo pra vocês aquilo que o Tamer disse, o árbitro disse, não sou eu. Men's physique é importante volume? É importante volume. Mas o que dita a categoria Men's physique é proporções, e proporção não está ligado só a volume, tá? Não é comparando o tamanho do ombro de um com o ombro do outro, o braço de um do braço do outro, não. É comparando o tamanho do teu braço com o tamanho do teu ombro, como ele conversa com o teu peito, como está o encaixe da tua parede abdominal, como está o teu vitei pra de frente. Isso aí são proporções, tá? Que acaba que o Franco, ele disparado, é muito bom nisso. O Vini diminuiu essa distância, e o Emmanuel também não se encontra tão distante, apesar que o Franco vence. E a simetria. Quem é que vai estar mais simétrico? Quem é que vai conseguir posar e mostrar que os lados do corpo estão iguais, né? Então, assim, eis a grande questão, fechou, galera? Então é mais ou menos isso aí, minha interpretação a partir de agora. Novamente, eu acredito que está muito próximo. Por essas imagens, cara, eu já começo a duvidar aí sobre essa distância que o Franco coloca de frente, e o que ele vai conseguir tirar de vantagem daqui, porque ele com certeza não vai conseguir ficar tão próximo de costas, mas eu também posso estar enganado pelo fato de que a gente vê uma foto de cima pra baixo e uma foto do meio pra frente, fechou, rapaziada? Então é isso aí. Deixem seus comentários, façam suas apostas, e até o vídeo de revisão. Valeu!